Essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada No conto de vaga Em um capiteiro Sozinho sem nada Quanto em seguida Sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma Tapa na bunda da estafadona Sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma Tapa na bunda da estafadona Sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma Tapa na bunda da estafadona O meu pau tá igual a senha do wi-fi Ó, vem O meu pau tá igual a senha do wi-fi Todo mundo quer Todo mundo vai atrás Todo mundo quer Todo mundo vai atrás Ó, vem O meu pau tá igual a senha do wi-fi Ó, e o meu pau tá igual a senha do wi-fi A senha do wi-fi Todo mundo quer Todo mundo vai atrás Todo mundo quer Todo mundo vai atrás Se liga novembro Vou falar com inteligência Não sabe qual é a senha É pirocada com frequência Se liga novembro Vou falar com inteligência Não sabe qual é a senha É pirocada com frequência E o meu pau tá igual A senha do wi-fi E o meu pau tá igual A senha do wi-fi Todo mundo quer Todo mundo vai atrás Todo mundo quer Todo mundo vai atrás O meu pau tá igual A senha do wi-fi E o meu pau tá igual A senha do wi-fi Todo mundo quer Todo mundo vai atrás Todo mundo quer Todo mundo vai atrás Essa é a tropa dos fluxos